Bebeu água? Não, tá com sede, tu? Olha, 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 o trouxado é no like, o trouxado é no like Parou, parou, senhor Bora, 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 agora já era Você pega ainda, senhor, você pega Você já era, você já era Minha, mãe do céu Não é, senhor Eu vou deixar eles na frente, eles já estão achando que são uns brabão, mas esse carro corre mais Aí é com eles Deixa ele, deixa ele, já Vamos atrás, vamos atrás, aqui não tem como perder não, entendeu? Eles já estão perseguindo a bom tempo Região aqui da praia, da praia aqui, senhoras Entrou no pia, no pia, pia Calma, calma Bota ali, bota ali, bota ali, senhor Calma, porra Os caras vão meter o louco, você não tá vendo? Ó Pula na água, Ritro? Provavelmente Falei que ele ia meter o louco, calma Não aparece o rio Pode estar debaixo aqui do pia O que é que eu pulo? Ou mesmo provavelmente pulando a água, senhoras Nulo primeiro da P-Metro que tá aqui na praia, aqui embaixo do pia, é sério? É sério Eu achei que eles iam ali, entendeu? Achei que eles iam ali, soltar e tentar dar tiro, aí pegar do lado Ele deve estar ensinando aqui debaixo do pia Sim, sim Ó, deixa eu descer aqui, eu vou tentar pegar ali embaixo Ué, você é da marinha, né, mano? Você quer nadar, boa, Silva, boa Espera o desembarque, Silva É, quer dizer, bom, era o grampo aquele Positivo, GTR, GT5, com o neão vermelho Caralho, e cadê o carro, mano? Que a P, bota E cadê o carro? Jogou junto na água, provavelmente Ele caiu na água com o carro? Provavelmente Ué, puta que pariu, véi Deve ser a cena de algum filme, senhoras É Puta que pariu, aí é osso, o cara se jogou no mar, véi, com o carro, mano Com o homem correndo na proia, com o homem correndo na proia Bora, 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 bora Ah, pode ir Ah, esses caras vão estar na água, cadê a marinha agora? Precisamos da marinha, cadê a marinha? Tem uma embarcação, senhoras Ele pode nadar até a mesma lá Na parte de... Cadê o Silva? Bora, sarjeto Contra a marinha Ah, só pulou na água? Em cima de um pergunte Que, senhoras? Tá de sacanagem, véi O cara pulou na água É água, véi Que esse, porra Ó, o Silva pulou na água, mano Meu Deus, entra aí, né, cara Puta que pariu Arrancou a porta Tá na mão, tá na mão, tá na... Boa, boa Boa Brasil Tá na mão, era o Silva Era o Silva Era o Silva, mano Ai, ai, ai Tá na mão, senhoras? Técnica de comandos indo pra Pau Yatia Meu amigo Era o Silva, velho Puta merda Que bicho lazarento esse Silva, mano Não tem como, mano Tá de sacanagem Que esse bicho caiu na água, velho Caralho, na criste Até agora que você pulou na água Por quê? Mas que que você pulou na água? Com o fuzil aí Fuzil? Guarda aí, pô Tava na... Tá bom, tá bom Tá de brincadeira, velho Parou, parou, rapaz Parou Parou Parou, caralho Parou Meu Deus Vai parar não, desgramado? Vai parar não, tio Vou te pegar, irmão Vai parar não? Vamos embora, vamos embora Persecção O outro falando no rádio Que ele tá morrendo, velho Vamos embora, vamos embora Mano, esse carro tá... Aquela moto teria quebrado no meio Mas tá bom Tá, tá Ele vai bater, ele vai bater Ele vai bater, ele é braçom Ele é braçom Vai, vai, vai Opa Parou, parou, braçom Tá acabando a gasolina verda essa moto Tá acabando a gasolina dele, viu Tá pipocando Tá pipocando, tá pipocando? Pode seguir, pode seguir Eu vivo pipocando Boa, boa, boa Se matar Vai, vai, vai Se matar Eu tô querendo devagarzinho Porque ele vai estar querendo bater Ele pegou a esquerda Ele tá indo no deserto Pra fazer o que ele tinha gasto O que que esse cara tá fazendo? Ah, entendi o que tá fazendo Essa porra aqui Roda à toa Isso aqui é sabão Piorou, piorou a direção dela Pode ir Aqui é a direção da dela, né Não, lá na frente, né Ele foi direto Foi direto, foi direto Isso Pode ir com calma Vai com calma Que ele tá pipocando Tá pipocando Vai ter que ver pra onde que ele vai subir Tá, mas vamos embora A gente tá observando pra você Tá que pariu Rodei igual a odiota Tá Foi reto, né Foi reto, foi reto Vai sair lá do outro lado Fala com eles Aqui, caiu, caiu, caiu Perdeu, perdeu Sai, sai Bora, bora, bora Olha as toras caindo na cabeça dele Olha as toras, olha as toras Vai cair Vai cair na cabeça dele Olha lá embaixo Fugindo, fugindo, fugindo Fugindo, fugindo Fugindo a pé Perdeu, perdeu, perdeu Vai, 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 vai Meu Deus, tá dando umas travadas aqui, guys Calma aí, calma aí Levanta a mão Tá no meio do mato, senhor Tô perigna a pé Tem que dar uma tênis nele Calma, calma Vou pegar, vou pegar, calma Eu vou pegar, mas você vai tomar, hein Melhor parar logo Melhor parar logo Se você cair na água Você vai morrer eletrocutado, vagabundo Vai Vai, tio Vai morrer, tio Ah, vai Você vai morrer Você tá querendo morrer Errou Para, caralho Você vai tomar, tio Eu vou cair Falei que você vai cair, porra Foi pior agora Ai, grana Tá na mão, copo Vou atualizar o que tem a ver que chame Querendo morrer Vai, levanta Porra é essa? Tira daqui, tira daqui Tira daqui, tira daqui Tira daqui da beirada aqui Que ele é palhaço Vai querer pular na água Sei lá Algemado Vai ser um sonho pra mim Ver ele morrer afogado Puxa aí, né Ai, ai Vamos conversar Ai, ai, o que? Ai, ai, o que? Você é frouxo Falou pra você parar, porra Eu, a Tazer? Tazer ainda Pode soltar, deixa ele caminhar, deixa ele caminhar Deixa, deixa, deixa Deixa caminhar, deixa Deixa aí, deixa aí Tem que ter aquelas Tora Tira aqui na cabeça dele Ai, toma ali uma Ai, toma Pronto, foi pra tirar o capacete Tirou o capacete, pode ir andando aí Tirou o capacete pra ajudar aí, vambora Pra você respirar melhor Não quer tirar o Gima pra me ajudar Quero não, quero não, pô Tá muito machucado, cidadão? É isso, tô muito machucado Você bateu de frente com a Tora, porra Tanto lugar pra você passar, você bate de frente com a Tora Eu saí mancando do negócio Ah, é? Você caiu lá de cima da montanha? Não Mas você pulou É, eu saí descendo Entendi, entendi Qual que é a merda que você tem aí? Que eu nem te revistei ainda, não deu nem tempo Hã? Que que merda que você tem aí? Eu tenho dinheiro só Dinheiro só, nem na moto, tá limpo? Dinheiro é melhor de quê? Guys, eu tô com a câmera assim Porque se eu virar pra frente Vai travar tudo, tá ligado? Vai ter que ficar assim, mano É ouço, é ouço De trocar Já adianta, vai Você tá fugindo? Não, foi... Eu fudi porque eu assustei, eu assustei Assustou? Tá, tá tranquilo Rapaz, você tem que me assustar Esse dinheiro não é seu, não, véi Você tá metendo o Miguel na guarnição, véi Esse dinheiro não é seu Lógico que não Eu vendi... Não, não Ele acabou de falar que a coisa errada é o dinheiro Acabou de assumir que a dinheiro é errado Para Não, eu falei que é dinheiro de bicicleta Não, não, não Eu perguntei O que você tem de errado aí E você falou que era o dinheiro Não é de louco, não Não, eu falei que eu só tinha dinheiro Você vai ficar mentindo? Eu odeio mentira, hein Eu odeio mentira Você não é homem Assuma essa porra Eu odeio mentira Você falou ou não falou que o dinheiro tá errado? Não, o dinheiro... Eu não sei se tá errado, na verdade Porque eu vendi... Você falou, caralho Você falou Já falei que eu odeio mentira Vai, levanta Vai, levanta Tá bom, tá bom Segura, segura Senão vai cair mesmo Vai Levanta Sobe, vai Vai, 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 vai A gente tá com saúde Porque te espera na cadeia Vamos lá Por que cadeia? Por que cadeia? Você é palhaço, porra Por que cadeia? Hum, pera aí Por que a gente quer te levar lá? Ô, cidadão Por que minha mão fica em sua cara? Tá doendo minha perna aqui, ó Problema seu Caralho, você vai pro hospital Vai doer a cabeça já, já, Guilherme Vai doer a cabeça já Ai, a polícia teve os autos da gente agora, velho É, ele falou Ele tava perguntando onde a gente tava Se querendo os caralhados agora Porque cadeia foi fuga Você vai tomar cadeia Cara, você deu muita sorte Que a estoura rolou e agarrou na árvore, velho Ele escondeu na moita Olha aqui Se não Se não, você ia tomar mais várias estouradas nas costas, velho Você ia ver Ô, cidadão Vê isso aqui, cidadão Deu um tiro de 12 na sua direção Pra você sair da moita Na moral O senhor vai ainda tentar prender fuga Eu nem vi o senhor Deu um tiraço de 12 Nas suas costas Só que não pegou, claro Eles vão ter que levar aí pro São Paulo Porque tá cheio a viatura Eu não quero te matar, não Cara, que moleque sortudo, velho Vambora, cara Vambora Cara, essa foi doida, tio O cara quase tomou torada, velho Sangramento médio encontrado Alguém vai ter que levar lá Cuidado com a minha cabeça Bom, infelizmente o cara não resistiu, né O cara não resistiu dos ferimentos Deve ter caído daquela Alguma tora daquela Deve ter pegado nas costas dele Ou foi a borrachada bem dada Eu acho que foi a borrachada Eu acho que debaixo da minha sol Deve ter alguns preguinhos Deve ter machucado ele no chute Vambora, vambora, guys O cara morreu, tio O cara já era aquele ali, velho O cara coisou dentro do carro, velho Vambora Vamos ver o que a gente acha Mais alguma coisa Eu já volto com vocês, tio Vambora Calma aí, tio Segura aí Se eu for ali atrás E achar uma Tiger vermelha Você vai tomar Calma aí Deixa eu ver se eu acho Uma Tiger vermelha aqui Porque eu vi uma Tiger Vindo pra cá Calma aí Essa porra tá por aqui É dele, a Tiger? Eu tô com uma 12 Se tu correr Você vai tomar, hein Para de correr Para de correr Você é palhaço Meu Deus Ele não funciona Nesse marginal Qual corrente aí? Agora funcionou já Onde é que tá a Tiger? Tá aqui atrás Deixa eu dar uma olhada Tá aqui, tá aqui Tá a Tiger aqui Tá a Tiger aqui Tá aqui atrás do cachorro aqui Tá trancada Deixa eu ver Tá trancada Tá trancada Tá trancada a Tiger Da dele lá Tá trancada Tá trancada? Tá, tá Vai agachado mesmo Até sua Tiger lá Vai, vai, vai Vai Te falei Que eu não queria ver você Atrás da gente Eu tô ligado Que você tá querendo Pegar alguma Porra de uma info Tá assim Tá perseguindo não, né? Tá perseguindo a guarnição Você passou ali por quê? Por que você estacionou Sua moto aí? Você tinha ido pra todo lugar Aí você vai Estacionar aqui E vai pra perto da gente Tá perseguindo a gente aí Cuidado Vê aí com o tanque dela aí Tá perseguindo Tá, então você tá mentindo de novo Tem nem desculpa Tá perseguindo Porra Tá, deixa eu te falar Acho que esse é o último encontro Que você tem comigo Agora você é meu Agora você vai conhecer Quem que sou eu Isso aí já era Galvez, vocês viram, né, mano? Esse cara Vai, vem, vem Vai, 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 vem Vou botar o cinto Botando o cinto E tu aí Esse aí já era Isso aí já era Porra, o que esses caras Estão fazendo aqui Tá de sacanagem Segundo policial ali Falou que tem uma tag Dessa daqui Assaltando pela rua É, pronto É bom que eu vejo Essa coisa Já vai ser mais colorosa Vuda Silva Leva no primeiro dia De encontro Da gente com ele Leva lá Primeiro dia Vamos lá É, lá no primeiro dia Ah, é ele É ele É ele, é ele Pô É ele Pô Lembra não Que ele é o mesmo Cara que ficou atrás De a gente Com o carrinho preto Que eu falei Pra parar de seguir A gente Mas não parou não Parou a moto Atrás Só pegar a info Nossa Pode ir de novo Ô filho Você tá com o plano deitário Em dias Acho que ele deve estar Mudando o plano deitário Deu em dias Deve estar Deve estar Não tá enxergando nada É bom estar em dia mesmo Cuidando Não, se não tiver Pô, me mande ele Porque Eu tô precisando Não, mas é É bom estar em dia Que dá mais gosto Eu tô pensando Fazer uma fisioterapia na mão Entendeu? Ué, cara Sai um carro Sai um carro dali agora Desce do carro Vai Desce Desce Vou dar a volta Vou dar a volta Vou dar a volta Vou dar a volta Vou dar a verificada Aqui, calma Tá new Vai, vai Tá new Tá new Consigindo Entra no dedinho Deixa eu entrar Vai entrar Tá new Vai levar esse aqui também Vai levar esse aqui também Vai levar esse aí? Deixa eu voltar Meu amigo Que merda Que vai dar isso aqui Vai ver se é uma garagem Que tem ali na frente Agora aí A gente deu o toque pra você Acho que foi você Que dava aqui No dia Dava um toque Fala pra você Que esse palhaço Ia meter merda com vocês É burro É burro A gente deu 3 avisos pra ele E ele tá seguindo nós Foi avisado já É como minha mãe fala Quem anda com o pox Pera aí Não tô achando que vocês tão errado não Quem tá errado é ele Tá, mas não vamos falar mais nada agora Interessante Vamos falar mais nada agora A partir de agora Ninguém vai falar nada não Vamos ver Vamos ver O que vai dar isso aqui Meu amigo do sangue Você conhece esse rapaz da barba aí Não conhece Conhece o cara da barba aí Tá Vocês são amiga com a tempo Tá E vocês foram e formou a gangue né Você falou aquele dia que você me convidou né Tá bom Hoje é o dia viu Todos aqui são voluntários pra ser dessa gangue aí Eu tô errado? Nossa senhora Todo mundo né Todo mundo Todo mundo É da gangue aí Nossa senhora Nossa senhora A gente quer ser da sua gangue aí vai Como que é aí O seu amigo já é da sua gangue também A gente quer fazer parte disso aí Como é que essa porra aqui é osso Como é que é que faz parte? Você meteu com a gangue? Você já ouve porra Tá de tiração da cara Como é que faz pra gente fazer parte disso aí Deu ser do seu amigo Como é que faz? Vou ficar de costas aqui Mas vou ficar ouvindo Tá ligado? Com quem você tá mentindo? Comer de aparecer alguém pelas costas aqui Fui calma Tem contrato pra você jogar bola Você tá metendo papo de droga Bola é o caralho Bola não Aquele dia eu te perdoei Você continua com esse bagulho aí O babu Sua batata tá assando Aquele dia você falou Que expulsar quem faz merda Você lembra disso? Eu lembro Eu falei com ele já Eu falei Eu expulsei ele E chamei ele de novo pra dar uma segunda chance A gente continua fazendo merda Perseguindo viatura de EB Se eu persegui Eu venci da moto E tá Não, caiu Foi ver a abordagem da gente É Você foi Você foi Eu quero ver você falar com o cano na sua boca Quero você falar agora Vai, fala Com o cano na boca Eita porra Fala com o caninho na boca Abre a boca Como é que é a situação De ter uma porra de uma arma Agora que vai Que vai disparar Isso aqui não vai deixar de disparar não Vai disparar na sua boca Eita porra É a última palavra Fala da frente aí seu palhaço Quero fazer uma thumb aqui porra O que vocês tão fazendo aqui? Eu tô jogando bola Você tá jogando bola Como é C4? É normal o Tc4 pra jogar bola? Eu não tenho medo de morrer não É normal jogar bola? Tô ligando na antena pra eles não chegar direito Ih, caralho Fala Eu não Fala, cara Fala Afasta aí, velho Afasta aí que eu já perdi a paciência com o senhor Fala Fala Você vai morrer Você tem 3 segundos Chega, chega Carregador novo aqui, vai 5, 4, 3, 2, 1 Ele não foi preso Eu não sei pra que mentir se eu já sei Fala Fala alto, porra Eu tô errando Fala Fala Pô, mano, acho que ele não tá ouvindo muito não Você não é óbvio? Eu não sei, eu não sei Eu não tava lá Barbudo, ele tá mentindo, Barbudo Eu quero a verdade, Barbudo Fala pra ele falar a verdade, Barbudo Fala, Barbudo Quero que ele fala a verdade Cara, fala, velho Você tá envolvido com crime, cara Agora eu tô falando sério Ele vai te matar, cara Fala, velho Você não tem mais nada pra ele Nove Oito Eu não vou te matar, não Ninguém vai te matar de qualquer jeito Só quer ouvir a verdade que eu te falei já Eu tô pensando em B, agora eu quero a verdade Ouço Barbudo, você vai ver os miolos desse cara no chão, Barbudo Porra Não tiro na nádega do cara, porra Qual que é não ter? Nesse cara Os miolos desse cara no chão, Barbudo Fala, Barbudo Se você sabe de alguma coisa Eu não sei se eu tô falando pra te falar Eu não sei se eu tô falando pra te falar Sabe de nada Eu tô mandando e não sei te dar, não Ele é de ferro, é de ferro Ele é de ferro Tá bom Você te dá ou não Tomou um tiro no pé, não senti dá ou não Percebe-se O que você tava querendo? Aquele dia com o golpe Até que vai, né? Eu já vou pra você seguir Tava sim Vai, até que vai Aquele dia até que tava Olha o que que ele fala Bicho é puro, né? Ele sempre se cagueta Você nunca tava esperando, né? Você nunca tava esperando por isso aqui Que a gente realmente ia levar a sério a sua perseguição, né? Você não tá esperando por isso aqui, tava? Acho que tu vai perseguir Ficar pegando informação assim Vai ficar de boa Quer ver, Copom? Uma ninja Kawasaki Tendo perseguição, tá? Uma ninja Kawasaki Não é Kawasaki Ninja, não A ninja Kawasaki Puta que pariu Caralho, o cara não vai falar, véi Vai logo, bicho trouxa Não fui eu Não fui ele Segunda vez, aquela hora Aquele dia eu avisei pra ele parar de ficar atrás Mas ele continua Esse cara tá devendo já faz tempo Já Comando não pode ser bem de cenário Não, certeza não Esse é eu Aí o outro Consegue acertar ele daqui se acertar o Souza da cima? Não sei se é eu Então vai Souza tá Vai ali mais pra direita ali, ó Que outra Pronto 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 Pedido tá pedido Excelente tiro, hein? Sua vez, Barbudo De pé Não, doutor Sua vez Olha pra gente, Barbudo Você vai ser na faca Que é bem que bom Deixa eu pegar esse presunto aqui Deixa eu ir em outro lugar Que é bem? Esse daí Esse aí não vai morrer não Porque Que ele vive é uma delícia pra nós, entendeu? Sim Ele vai tá apavorado Vai avisar todos Exatamente Isso é um bandido Não vale nada É, e a palavra dele não vale porra nenhuma Se ele tá meteu a volta Não vale de caralho nenhuma Ah, tem nem uma câmera Tá tranquilo Ah, não tem doutor, né? Não tem doutor nessa porra desse hospital A gente não pode dar o chá Não tem, não tem Tem um remédio aí Tem um remédio apagar a memória aí Pode ser até que ele entre em coma E acaba falecendo Não é assim Eu vou botar Vou botar o Vou pegar na viatura ali O remédio que tem sempre ali atrás Vou botar dentro da garrafa de água Não, calma aí Eu vou botar dentro da garrafa de água E aí eu misturo Vou ajudar ele ali Deixa eu pegar lá Calma aí Fala com ele ali Fala com ele ali Deixa eu pegar no porta-mala aqui Calma aí O remédio aqui dentro Eu acho que não Deixa eu passar aqui Se eu botei a quantidade certa aqui de remédio Eu? Quanto que você tem? 85 Cuidado 85 quilos ele tem? Da minha banda Eu fiz uma matemática ali Não, toma a banda inteira É um risco Pra 90 Eu botei a quantidade toda aqui Não tem o que fazer Tem que botar tudo Ele não pode nem correr o risco É o risco, né? Toma, tá misturei nessa água aí O medicamento Toma aí na nossa frente Vai Essa garrafa marcada Ah é Vira de costa Bebe a água Que em 10 segundos Você vai desmaiar 10 segundinho não Eu botei a quantidade alta Botei a quantidade alta É, acho que vai ser na hora isso aí A quantidade foi alta 10 segundinho Você vai 10 segundos Você vai cair Já vai desmaiar Você vai esquecer tudo Que aconteceu Nos últimos 30 minutos Tá Tá ficando tonto já? Já tá tendo náusea aí Isso aí é usado pra derrubar elefante Pronto Deitou, deitou, deitou Deitou, deitou Já tá desmaiado Tá quase Pode deixar Botei a quantidade muito alta ali Tá quase Isso aí a náusea não deixa igual Tá Tá que Meia hora, uma hora ele acorda Traz o carro dele Traz aqui pra perto Daqui a pouco ele vai É, deixa o carro dele aqui Pra ele ver que ele Exatamente Vamos lá Exato Essa moto aqui Deixa ele naquele quartinho ali Deixa eu buscar o carro dele lá 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 Deixa eu jogar esse copinho em outro lugar Onde que você botou? Aqui Aqui, tá aqui dentro Não, aí dentro ele vê Não, não, tem que tirar Tem que tirar o carro dele Tem que jogar em outro lugar Vem aqui Pega ele, pega ele Pega ele, ó Chega aqui Calma aí, calma aí Fica aqui Vem cá, vem cá, vem cá Vambora, vambora, guys É, mano Demos chance Mas o cara ficou perseguindo nós Não tem o que fazer, irmão Vambora Vambora sair do território aqui Que a gente já resolve isso aí Já vou Acabamos de ver Recebendo denúncia de tiro aqui Olha os blindados lá Blindados lá na divisa Nossa, tem um colombiano lá Porra de blindada Tem uns três ou quatro colombianos lá em cima Quatro, quatro, quatro Quatro, quatro Quatro, quatro Tão de binóculo também olhando Não, tô mirando pra cá Não, não, tô de binóculo Tem um de binóculo em cima olhando É isso, bom Ok, senhor Os cara fica toda hora dando tiro aqui na divisa Tá ligado Esse aqui é chamando atenção Mas nunca passa, né Olha lá, olha lá Dando tiro Dando tiro Deram tiro na nossa direção, senhor Engraçado Ele deu tiro na minha direção aqui, senhor Eu vi Engraçado, ganheiro Não existe esse tiro, não Estranho É, o tiro vem nessa direção aqui, senhor Tão atirando, viu Cuidado aí, pbz Vi também esse tiro aí Nossa, se eu tivesse um sniper aqui, guerrero Olha Vem na cabeça Perderam? Vai parecer que eles tiverem perdido o capu do carro Eles estão metendo o pé E eles estão indo no meio menor Tão, tão Nossa, o problema é que eles vão estar de fuzil e a gente de pistola O que é isso? De pistola? Pistola que tá de fuzil, pô Não, pistola que eu falo é que quando a gente for chegando com a viatura vai tomar tiro de fuzil, né E a gente de pistola de dentro Não, mas eles estão dentro Olha o tirinho deles também, senhor Só pra eles entenderem que também Só pra eles vão ficar sabendo que nem é Brasil Vai dar tiro pra cá Isso aí também pode ser tático pra eles pegar jato lá, hein E toda hora eles estão de vindo de jato aqui na divisa aqui Isso aí é atenção, eles querem atenção Aí a guerra acaba cedo, guerreiro, se vocês fizer isso Podemos, guerreiro O problema é que eles vão estar com blindado, proteger neles e de fuzil Ué, eu... Aí vocês chegam lá tomando, entendeu? Se tivesse um helicóptero aqui, a gente ganhava saquei Que pariu Todo bizonho me algemando, velho Puta que pariu Dá uma licenciinha aí, dá uma licenciinha A gente de... A gente de QSV e vocês não querem Caralho, deixou ainda com pulseira, mano, no braço Não, mas aí vocês não iam de QSV A gente pegava nem... Tô com uma algema no braço, velho Tô com uma coisa pra poder stop, pô É... Não, mas comigo não tem essa de... De dar QTA comigo, não Comigo é seguir em frente e pronto Até o fim, né, guerreiro? É, tá Boa, guerreiro, boa, boa Tô achando que ia buscar um... Cala tua boca, olha esse óculos, olha esse óculos Coisa boa É um bandido, seu tronco Tá, segura a fonte lá no início lá, guerreiro Porra Segura lá Segura lá Deixa ninguém sair nem entrar aí Segura lá Bela Juliette, senhores Aí ó, vambora, vambora, guerreiro Pode ir, vamos buscar um, vamos buscar um ali lá Eles tão querendo atenção Tá uma rajadinha nele na divisa ali? Ah, bom O maluco da força atética aí O cara tá de Juliette ali, pô Tá sinistro Tá E bora Deixa ele Vambora, vambora Vambora, hein Já peguei aqui o helicóptero da Comandos aqui, mano Eu que vou pilotar esse Scrum, eu não vou dar tiro, velho Mas provavelmente a gente nem vai precisar dar tiro, mano Eu não sou muito bom, não Ele sabe, tio Peguei o helicóptero da Comandos, velho O general tá indo junto, velho Fazer o quê? Vou ficar com a carinha? Vambora, bora, bora Bora, senhores Senhor, vai falando aí no rádio Porque a gente vai ficar lá da olhadada lá na divisa Você sabe que você vai ter que atirar com esse águia de frente, né? Sim, senhor Entendeu, né? Você vai ter que estar de frente pro inimigo Sim, sim Se você virar de lado, eles não vão conseguir efetuar disparo É, a gente consegue até mais ou menos Não vai vir mais gente aqui? Vai só vocês ali? Não, não Vou levar o blindado Precisa desse blindado lá pra apoiar, tá? Correto, correto Vou levar o caça Não vou atirar enquanto eu não ver outro caça, ok? Sim, senhor Claro aí que meu apoio vai ser só Somente em caso de extrema Sim, senhor Vou dar lá então Caralho, esse helicóptero aqui é muito louco, tio Boa sorte a todos Porra, não, boa Tem que proteger a fronteira, né, mano? Os caras estão dando tiro toda hora lá Não sei, ninguém ferido Será que não conseguiu estragar pelo menos uns três melões? Porra nenhuma Esse é o maior barulho do caralho, porra Não sei Os arolhão do caralho Tá metendo na louca Aí, eu tô com o visual aqui já Não tem mais nada O guerreiro já sabe o que fazer É pra atirar já? Calma, é que o vento tá muito forte aqui, velho Porra Não, não, calma, calma Eu não sei se é pra gente esperar ou se é pra atirar, entendeu? É, espera a PMSP avançar Que a gente aí... Eu quero que alguém... Eu quero ver se tem jato ou se tem helicóptero deles, entendeu? É isso que eu tenho que ver Vou ser surpreendido Ó, o carro deles se mexendo, ó Os carros tão se mexendo Estão saindo, estão saindo Estão saindo O carro deles, aparentemente, tá saindo do local Bora, pode, guerreiro O Brasil não tá de brincadeira, não Vai lá, vai lá É líquido, é líquido Só descer um pouco aí Só pra dar a vista, só pra dar a vista Ele tá chegando aqui na frente, porra? Pode meter bala Pode meter bala Falou que você bateu Meu, ele já tá aqui Já vai, já Tá de boa, tá de boa Tá voltando, tá voltando Calma, calma, calma Ele acha que eu vou vazar, tá ligado? Aqui não vai chegar Aqui não vai chegar, não Mais um pouquinho Aqui, ó Vamos parar, vamos parar Vamos parar Vamos parar, vamos Vamos parar, vamos Vamos parar, calma Calma, tranquilinho Tô ligado, eles pararam ali, mas Eu quero ver se vai vir ele volta, tá ligado? Vou acabar, vou acabar Vou acabar dentro Deixa eu ter fita de guerrinha Calma Tá uma guerrinha, a gente só tá Viu, né? Os caras são espertos, velho Eles são tão ouvido Eles recuaram Se é um lugar, não é doido Nada é pra ir até a ponte, a placa Pô, Chivo, guerreiro, apoiar lá o... Cuidado Cuidado A gente não vai passar, não? Porque... Se passar, já... É, cuidado Exatamente, foi isso que eu tô todo aqui Pode meter bala Calma, calma Tá ligado que tá pegando Por isso que eles tão vazando, entendeu? É esses caras É, gosta de ficar dando tiro Tiro aqui, a gente vai ficar dando tiro deles também Tô recuando, tô recuando Sim, mas eles tão pedindo ajuda com o helicóptero, tá ligado isso? Vamos esperar o pessoal chegar aí pra ver o que a gente vai fazer, né? Eles tão avançando, eles tão indo embora O general falou que se quiser ir embora, acho que era pra mim É, eles tão indo embora É, eles tão indo embora E atrás Ué, mas o general não fala mais no rádio, não tô entendendo? Tem um carro deles lá na frente Tem um carro dando reto, ó Tem um carro dando reto, ó Dois, ó Tá vendo os dois lá? É, eles tão se posicionar Tá, a gente já tomou pelo menos a placa, entendeu? Deixa eu avançar Se os senhores quiserem avançar e ficar ali na placa, a gente já terminou o local Tem um carro aqui 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 Eu quero que você recue Quanto mais você recueir, mais a placa a gente toma Aí, olha Coletivo, retardo aí, tá bom Coletivo Pronto Ha, ha, ha Recuamos, cara Cuidado que eles tão avançando Cuidado Eles tão indo e retornando Tem uma viatura aí Pode te abrigir É, se você bater É, se você bater Já abrigir Ó o jato aí Olha o caço aí Já deve ter dado medir neles, tá vendo, né? Ô, guerreiro Vou abandonar vocês não Retrocede um pouquinho Caralho Passou caça ali, velho Se quiser Se quiser Aparentemente eles viram o caça e meteram o pé Olha o caço aí Tem nada pra virar ele Proteja a fronteira, guerreiro Tão voltando de frente, senhor Tão vindo de frente aí com vocês Tem nada aí O pessoal da viatura aí fica a pica Aí o pessoal da viatura fica a pica Aí o pessoal da viatura fica a pica Tão voltando Quer que pousa o ele aqui e avança mais Calma, calma Pelo, ele não dispara a pica Ah, porra Eita, cara Hihi Vocês sabem que aquele blindado ali não aguentava Esse já tem tudo, né? Positivo Acho que ele vai ficar aí nessa brincadeira, hein? Acho que... Mas já tá bom Tem que ficar aqui agora, gente Tá bom Era a gente avançar isso É, mas aí que tá A gente avança e vê um caça dele Não, é Tem que ver É o general, ele tá avançando Tem que ver o general Tem que ver o general Pô, o barulho, o que isso faz? Vou dar segundo, vamos fazer o seguinte Vamos sair do visual deles Vamos sair do visual Vamos sair do visual Porque se a gente sair do visual Ele não queria avançar Positivo É, não adianta a gente ficar aqui, não É, não adianta a gente ficar aqui, não É, não adianta a gente ficar aqui, não Não adianta a gente ficar aqui, não Não adianta a gente ficar aqui, não Porra, vai ser louco, senão Porra, velho Vambora, vambora 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 Os caras recuaram Quem foi que algemou quem aquela hora ali? Lá na ponte? É, não Na hora do patrulhamento Alguém algemou alguém ali numa abordagem Alguma coisa Lembra? Acho que foi na ponte Não, isso Eu tava dentro do carro Pode ser, pode ser Acho que foi na ponte mesmo Na hora que os colombianos tava até atirando ali Certo? Quem foi? Eu não cheguei ninguém Eu fui algemado, não foi o cara do meu lado Alguém algemou alguém aí, que eu lembro, guerreiro Quem que não quer se acusar aí? Na ponte? Na ponte? Algemou alguém? Não, não Não, não Não, não Não, não Foi quando eu fui entrar na viadura do meu centro, mano Foi eu Ah, então vamos empurrar o Japão aí, guerreiro Pra esquentar o sangue aí, vai lá, guerreiro Ih, eu vou tomar pra gala Pode, guerreiro, pro Japão aí Vai, vai, tio Empurra o Japão, irmão Aí, sai da viatura e paga Ele me algemou, velho Bom, hein, guerreiro Vai, empurra Agora não, guerreiro Aí, bom Entra no alto, vai, Cavira Vai, Cavira Cuta alto Zero Um Três Um Cinco Aí, ó Pronto Tipão, dois Três Bom, guerreiro Não, não Aí, né Vai, entra aí Sem sarada Pra finalizar É Deu uma sarada ainda, velho Caralho, voltamos pra guardar o helicóptero já Agora vamos voltar pra patrulhar de novo, velho Demorou elevado aqui Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui na rua Já volto Levanta a mão, já falei pra você levantar a mão Se eu chegar perto de você, você vai tomar, hein Você vai tomar, eu já falei Eita, avessar Ele voltou Calma aí, calma aí Vamos parar ele aqui Para, porra Já falei pra parar Que condição isso não? A moto dele tá aqui no... Porra Aqui pra cima aí A gente não sabe Nem sabe o motivo Deve ter correndo Vai E aí, tá correndo o que? Tá devendo? Não, senhor Não, revista ele Não, revista ele Não, revista ele Não, não Eu também não A moto dele tá lá Deve ter coisa na moto Tá na moto Brasil, bicho Pinte cocaína Ah tá, tá bom Achar Olha ali ó Aparadama ali ó Tu esperava que tu ia arranjar o que? Que ele salva lá Você fala que você não tem nada? Não entendi não, viu Como assim? Ele tá cheio de coisa, mas no meio ainda a gente tem droga ali no meio Tá, ele pulou desse local aí E depois fugiu a pele Viu que a moto dele estragou Ele tá com uma branca aqui, Guilherme Essa moto dele não tem nada Você tá sendo preso aí, tá? Você já sabe o motivo, né? Bom Que já tá do lado, né? Droga pra caralho Eu sou usuário Eu sou usuário Tem problema não Eu sou usuário Então tá, você é usuário Achamos o Bob e Myler Tem vinte, senhor Vinte papelões Achamos o Bob e Myler Você é usuário então? Sim, senhor Então tá bom Vai rodar com vinte Você vai cheirar essa merda toda na nossa frente Valzoni Eu cheiro Vai Cheira essa merda toda Vai Cheira tudo, vai Tudo Vai ali pra parede ali que a gente vai assistir isso Vai Pra parede ali, vai Parede Ali, ali ó, pode ir lá Vai lá, ali ó Paredes Vai, vai cheirando Vai cheirando essa merda toda Vai Bora, bota Bota aqui ó Vinte cocaína Vinte quilos aqui, vamo ver Vai pra parede, você é surdo Vai, bota Cheira tudo, vai Bota ali, cheira, vai Vai Paredes, porra Cheira essa bomba aí Ai Cheira tudo, vai Tem que usar as vinte Você é usuário vai usar os vinte, vai Cheira porra, cheira essa merda, vai Cheira essa merda, vai Usa essa merda Usa, usa tudo Usa Vai, vamo ver Eu vou te checar pra ver esses papelógicos aí com você ainda Vai, você tá fingindo que tá cheirando Ninguém tá cheirando graça no bagulho, vai 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 Dei, vai usar ou não vai Vou cheirar não Vou cheirar não Vou cheirar não Vou cheirar não Não é usuário não Vendedor viu aí, bota Como é que faz É isso aí ó, vendedor Bora, vai Tem nada nessa paradinha dele aqui É, esse aqui não deu não, guys Tem toda fuga a pé A gente tá sem porta aqui que quebrou, né Tô acreditando, é um usuário que não usa foda Deixa eu botar o cinto no senhor aqui Você que tá dando com esses bandidos que tá dando corrida Fuga a pé é segundo hoje Mas é o segundo hoje mesmo que você exercita as pernas aí Entende que não vai pra fugir A polícia, nós treinamos o exercício físico nós Tem problema não Não, você tá de cinto Não, você tá de cinto Tá de cinto Tá excelente É, tá sem porta Todo mundo tá vendo, cidadão Tá usando, tá usando Você usou lá? Ele tá usando Não sei porque que ele não usou ali Acabou de... Esse trouxa aí guys Vou dar um corte aqui e já volto com vocês Calma aí Vou ligar a DP Tá, mas isso aqui vai tomar O que você ia falar se ia acertar o que? O que você ia falar se ia acertar o que? É, então Falei que achou esse cara No hospital de baixo Sai no sentido Vanilla Passou pelo posto da Praça Praça Só pra comigo cidadão, a gente adora isso Se ele ficar brincando desse jeito aí Eu não vou frear não Tá no hospital Tá no sentido... Tá aqui senhores, odiando essa área aqui Ele vai levar coisão pra eles Ele vai meter o pé, mas ele não sabe que isso aqui anda mais Vai acabar voando junto com ele Paintball, paintball Tá no clave assim, paintball Tá no clave assim, paintball Tá indo direto, vai passar em clube Loja em clube Pela barragem Seguiu Ativa motoclube Vai passar em foi preso Desceu sentindo praça Vou ouvir na serena Pega Consegui Bateu aí pra vocês? Bateu Bateu Que isso, que isso Eu nem estou vendo mais os cara Entrou com o beco Entrou com o beco Entrou com o beco Não, direita, direita Virou normal Virou normal? Virou direita aí, direita subindo Nossa, eu não vi ele não Era pra ter falado, mas não vi Esquerda, 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 lá na frente Tira o maçã Lá na frente, lá na frente Virou, foi reto Direita, direita, sobe Esquerda Esquerda Esquerda, esquerda Chuta esquerda Porque eu Não faço sentido pra minha A moto vai fazer rápido Eu vou muito rápido Agora eu não frio mais não Agora eu vou dar na rapa das costas dele Ele vai cair Ele vai cair Tá voltando Tá voltando Tá voltando Ele tá voltando Entendemos o visual dele Aí, tá voltando Eu acho que ele tá por aí Eu acho que ele tá por aí Eu acho que ele tá por aí Ele tem sentido pra Quer dizer praia Aí ó, por aí Pode tá aí Isso Pode tá em qualquer lugar Pode ir Aí é osso Não, aqui Nessa região Direita Pode tá em qualquer lugar Esse gado é idiota Não é velho Pode tá em qualquer lugar E me ajudou em nada Como é que eu vou achar esse cara? Tá chorando É Tá triste Ele tá com medo Ele não quer trabalhar não É que foi forçado esse policial Ele quer que ele saia aqui não Eu acho que ele quer que ele fale assim Não, não tem ninguém não Vai ser Olha ele ali na frente Ele vai ficar se acompanhando Não é muito rápido não isso aí Tá não, tá não Só acompanhando Que isso Isso aí não pega Isso aí não pega Isso aí não pega Vai vai Isso vai na contra a mão Vai na contra a mão Político Pô Chivo Tamo em seguida Ele tá no Golf Tá no que? Golf Ali é um Golf Golf Club aqui do lado Nossa Senhora Ai 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 meu Deus do céu É É É Perseguição Perseguição é perseguição né cidadão Não Mas Tá armado Tá armado Tá cheio de droga ai só Eu tava com as drogas porque Mas é tudo pra uso É tudo pra uso É tudo pra uso A base A ultima Cadê o cara porra Cadê ele Cadê a moto dele Que isso tá lá na frente porra Meu Deus do céu Cadê o cara porra Ele tá lá na frente Ele tá lá na frente Cadê ele Cadê ele Cadê ele Não ele lá na frente com o policial da polícia Caralho como assim Ele falou com a gente Ele tá aqui Não tá não Não tá não A ver senhores A gente já tava abordando ele aí Ele praticamente veio pra cá com os senhores Ele tá aí dentro Tá ali Nossa Isso aqui não tem condição não O que é isso O que é isso Tá bom É isso Acontece Cara E quem tava falando com nós Galera Porque vocês já me botou aqui dentro Toda essa polícia Não tem bandido trabalhando mais não Nossa que batida de frente Só tem eu trabalhando aí Só tem você por Você que tá dando trabalho pra nós aí Ah mas só eu Tantas como eu Ah mano Pediram que erre e erre Você tá fugindo igual um palhaço Tem que ir atrás Ah mas esse tanto de polícia Por causa de mim Sem arma Sem nada Mas tá cheio de droga traficando aí É que eu sou noia Eu gosto de beber Mas é seu pra usar Você gosta de noiar com 30 heroína então Você vai usar isso aí tudo? Você vai usar isso tudo? Eu ia usar tudo cara Ó a última vez que a gente pediu pra um cara usar Ele não usou Ele ficou sem as duas pernas Você vai usar isso aí? Ele não ia matar não Eu ia tomar um pouquinho Ele tá desesperado Só um pouquinho Quem bateu de frente com ele aí? Alguém é que matou pelo Isso aí é um procedimento errado hein? Ué você que foi errado pô Pra que que você virou moto? Não cara Ele tava... Ele tava vindo na mão Sim mas aí que tá Ele tava vindo muito rápido pra te pegar E você entrou na mão dele também Aí você tá de sacanagem comigo Mas isso aí é uma infração de trânsito Entendeu? Ele caiu Ele apenas foi na contramão Ele voltou pra cá Guia Aí não tem o cara... O cara não pode adivinhar Ele veio do lado da cara do caramba pô Não mas vamos conversar aí ó Não tem como conversar se tá tudo errado pô Não mas é porque é pra uso próprio Então pra que que você fugiu? Então nós Eu tiro a máscara dele afastei Não foi porque eu fiz Ah você não fugiu porque eu não quis não né Entendi pô Oi de boina vermelha qual teu nome? Porra esse tá de brincadeira né O nome que? Caralho você quer meu nome? Vai falar pro cara ali? Ah eu achei pro ser bonito Que isso porra Quem atirou no chão? Pô perdão Oi Juliette Tá em serviço né perdão Meu Deus Não esse é o Gilberto Só quero ver seu hoje né Ah esse aqui é o Gilberto Tá fazendo escola né Seu cidadão Ele tá de boa Ele tá de boa Ele falou Olha pra luz aqui Olha aqui Olha aqui pra luz Olha aqui Eu tô olhando pra luz Olha os oi deles bugaiado Ah isso aqui é droga Tudo droga É tudo droga isso aí? Isso aí é droga É tudo droga meu Rapaz Vou te falar que eu não sei nem como você tá em pé Depois daquela porrada que você deu Mas então eu também não sei Mas eu sei o procedimento Qual que é o procedimento? Na real você tava lá e você veio parar aqui Eu não entendi porra nenhuma também Mas tá tranquilo Não entendi porra nenhuma Desculpa aí eu palavrear seus policiais Eu não uso essas palavras mal colocadas não É que eu sei que Você só usa droga mesmo? É só droga Às vezes é droga mesmo Então você usa bem colocado então? Não eu uso as palavras um pouco colocadas Não bem colocadas Ah só um pouquinho colocado só Só um pouco Não sei lá dentro Ô droga Olha o tanto de policia pra pegar esse vagabundo Esse foi seu recorde É Foi bom hein Agora você vai bater outro recorde Você quer um recorde legal que você vai bater? É uma pegada não Tu tá noção? Não vai ser perda Eita porra O que é que é que não dá? Não vai ser perda Não vai ser perda Calma calma Que isso porra Você matou o cara Nossa Ele ainda matou o cara aqui Ih cara Você desmaiu o cara Que isso guerreiro Minha mãe do céu Gente do céu Derrubaram o Juliette Tá vendo ai ô Tudo culpa sua porra Mata o meu A vontade de bater nele, mas não dá, velho. Vamos levar o Juliette lá pra ele, viu? Nossa, eu bati o recorde. Como é que vocês fazem isso, seu policial? Tá vendo aí? Tudo culpa sua. Foi culpa do senhor esse aí, viu? Não, amigão. Vocês tem que treinar melhor policial de vocês. Amigão não, não tem amigão traficante. Não, sai fora. Quem tem amigão traficante aqui não, viu? Eu tô vendo, mas eu tô na humildade. Esse aqui é meu amigo chamado Guardião. Tu quer falar com ele? Tu quer falar com ele? Não, eu não gosto do Guardião, não. Conhece não, o cacetete dele, você viu que foi só um pro militar. Tão vendendo droga pra caralho aí, velho. Já pintou duas vezes e eu não sei onde que é isso. Deixa eu ver se é perto daqui. Eu achei dele era falsificado até sair, viu? Caralho, derrubou o cara, velho. Caralho, ele ficou de quatro ainda, velho. Ficou de quatro, velho. Tirei dessa posição aí que o cara tá olhando muito aí. Ele tá bem deselegante aí, vou ter que ajudar ele. O cara tá olhando muito pra ele. Mas você quer pegar ele com o braço lá atrás? Não, amou. Pra mim eu entendi outra coisa aí, joguinho. Tá bom. Falou, guerreiro, leva ele lá. Não, vai levar ele também igual você aí. Leva o Matraca aí, pelo amor de Deus. Bota o cinto nele que senão ele vai cair nessa viatura aí. Olha a voz dele de Matraca, irmão. Tá doido? Falou, cidadão. Falou, usuário. Vai lá, vai. Deu sorte que não deu pra bater o recorde da pancadaria. Caralho. Caralho. Tá bom, o cara... Ele tava aqui, foi parar lá atrás, velho. Entendi pra fazer nada. Os dois guerreiros queriam bater do nada, o guerreiro caiu. Vai acertar. Ele deu uma porretada e o cara caiu, velho. Consiga. Ô, Raidu, Raidu. Tá vendo aquele cara ali? Aquele cara que tá lá encostado no muro lá? Não. Então aquele ali é uma operação que existe. Ó, ele tá querendo ouvir, mas não deixa eu ouvir não. Que que é isso? Pode saber também. Que sininense? Que sininense aí? Qual que coisa eu vou meter bala, hein? Ah, calma. P.F? Por que a P.F entra aqui sem pedir, porra? Tá louco, porra? Caralho, ia meter o louco ali e falar pro cara pra gente fazer alguma coisa. A gente vai fazer alguma coisa possível, velho. Deixa eu ver o que a P.F tá querendo aqui, mano. Deve ser alguma coisa séria pra entrar aqui assim. Senão eu vou dar borrachada. Já vai, já. Opa, senhoras. Tudo bom? Boa noite. Então, já vou tá me desculpando aí por tá entrando aí sem autorização. Que eu chamei na rádio e ninguém respondeu aí. Sim, sim. É um assunto muito urgente aí, sabe? Que que, qual o próximo, o que aconteceu? Então, hoje de tarde eu tava aí fazendo uma patrulha aí com o Steve. Vamos ver o que aconteceu. E a gente recebeu denúncia aí de tiro. Próximo a ponte ali. Entendi. Aqui do lado do Brasil. Chegando lá, nós ainda avistávamos o Golf MK7 e fizemos um sinal de parada. O mesmo deu fuga pra Colômbia. E quando estavam subindo a ponte, um helicóptero colombiano invadiu o Brasil e começou a atirar na gente. Entendi. Vai acontecer mais umas três vezes hoje. Correto. Eles fizeram isso também ontem. Entre ontem. Entre ontem. Exato. Estão fazendo isso direto. Não entraram com ele. Não entraram com ele. Só que eu consegui fazer uma minha investigação hoje e descobri o dono do Golf MK7. É o dono de Gustavo Ribeiro. Gustavo. Ele mora... Sabe o local onde ele mora? Sim. Não. Eu só sei que ele é colombiano. Tranquilinho. 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 A gente vai pegar esse cara aí, tio. Tá bom. Preciso falar mais nada não. Já ouvi já, caralho. Positivo. Deixa esse bicho embora, mano. Vambora logo, caralho. Não ia ficar ouvindo palhaço não, véi. Olha o Silva anotando ali como é que ele é bizonho. Tem um cara que parece ser Neymar disfarçado, velho. Olha aqui no livro. Parece Neymar, véi. Tá bom. Tranquilo. Eu vou esperar o General chegar e aí eu vou repassar por isso aí. Positivo. E também os estímulos da Rota gravaram e eles dispararam contra a guarda. Quero saber de nada não. A gente já sabe disso aí. Foi por causa disso aí hoje. Porra. Tranquilo. Tranquilo. A gente já tem algumas coisas aí também. Vamos ver. Esses caras aí estão pedindo. Vai ter, né? É isso mesmo. Estão pedindo demais. Já fizeram isso 5 vezes hoje. Tem que ser bom aqui no cacete. Sim. É toda hora. Não quero saber de nada não, tio. Eu quero que eles entram e tomem essa porra aqui logo, velho. Porra. Ô Silva. Dá uma esperadinha lá naquele lado, lá do lixeiro. É lá que a gente já vai lá. Só tem que falar uma parada rápida aqui com a gente aqui. Então. Eu tava te falando. Ele é muito bração, tá ligado? O que eu tava pensando antes da gente sair? Só. Tá ligado? Fazer um treininho com esse bisonho, mano. Porque tipo, ele é muito ruim no P1, velho. Esses dias que eu passei com esse cara, eu achei que ia morrer, tá ligado? Pelo menos a época de Hernandes, né? Sim. As pessoas mudam, mas assim. Sim. A gente já deu conselho pra ele. A gente já deu conselho até de dirigir pra ele. Não, mas ele... Ele entra pra um vidro e sai pro outro. Mas aí que tá. Mas eu acho que falta um treino específico pra ele. Você não acha não? Acho que tá faltando. Eu não sei se... Será que ele nasce com um braço pequeno essa porra, velho? Não sei. Ou é ignorância também, né? Ignorância também. É, eu não sei. Ele fala que ele não tem foco, tá ligado? Que eu tava dirigindo. Será que é? É. Pelo menos ontem. A desculpa era viatura. Não, ontem minto não. Antes ontem. A desculpa nunca é dele. Ele sempre fala que ele é bom no volante, mas ele sempre quebra tudo. Isso. Aham. Mas... Eu tava pensando, cara, em fazer algum tipo de treino aqui dentro rapidinho antes da gente sair, velho. Aproveitar ficar à noite. Vai ficar à noite? Esse aqui é aquele VAP1? Exatamente. A gente vai ficar atrás, olhando. E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Quando ele acelerar, a gente fala assim, direita. Aí tem que virar rapidão, tá ligado? Vamos ver como é que vai ser a reação dele. O problema é que a gente pode morrer nessa aí, você tá ligado? É. Porque aqui tem muito tanque de combustível. Então... Se prepara aí que vai ter uma remoçãozinha aí, calma. Ou a gente vai numa viatura atrás. Tira... Tira a viatura aí. Tira a viatura ali. Isso é melhor não? O que que é? A gente vai numa viatura atrás e vai falando porra. Não, não. Vamo lá. Caramba. A gente tem que sentir por perto. Na rua tá osso já, velho. Você tem que sentir o que eu tô sentindo na rua. Vamo lá. Olha ele ali. Ele nem tá... Nem sabe. Bora, Sil. Bora. P1 lá, Sil. Ele nem sabe. Ele tá achando que a gente vai patrulhar já. Antes da gente patrulhar, a gente vai fazer uns testes com você, entendeu? Você tá muito bração de P1. Então... Não precisa entrar no rádio ainda não. Vamo fazer um treino aqui dentro, correto? Só aqui dentro. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Silva? Sim, senhor. Desculpa. Caralho. Eu tenho uma ideia aqui, mas se tiver outra ideia também, você vai falando, correto? Certo. Tá. É o seguinte, Silva. Você vai dirigindo, normal. Quando eu falo pra você virar direito, você vai virar direito. Quando eu falo pra esquerda, você vai virar esquerda. Até na hora, entendeu? Na hora. Na hora. Vê só o tempo de reação. O que você vai fazer com o carro. Se vai frear, se vai virar rápido. Depende. Você não pode bater, né? Tem muito... Exatamente. Exatamente. Vê só o tempo de reação. Como que é quando for pra dar ré? Dar ré ou... Ah, como é que é pra dar ré? Você dá ré, pô. Não sai da ré, não. Você vai dar ré e vai ficar de volta pra frente. Exatamente. Mas não vai na pista rápida assim, não. Vamo lá pra dentro. Não adianta você vir pra cá. Aqui fica fácil, entendeu? Viu esquerda. Aí, você já passou direto. Já passou direto. Aí, ó. Tô falando. Ué, olha a placa. Tá falando a velocidade. Você tá se metendo no pé? Eu vou meter o louco nele. Eu vou ficar aqui dentro, aqui, olhando. Aí, ó. Tranquilo. Agora é hora de direita. Aqui é direita, pô. Mas... Eu não reclamei? Ué, ele só tá falando, só. Pode ir. Tá indo. Aqui é muito fácil, Silva. Aqui é muito fácil. Entendeu? Exatamente. Vamo pro local aí, mas... Porque nas ruas tem muita viela, entendeu? Esquerda. 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 Aí. Ó. Direita. Aí, ó. Tranquilo. Direita. Olha aí. É o cara na sua esquerda. Trão esquerda. Trão esquerda. Trão esquerda. Vai, vai. Vê ali. Vê ali. Continua velhinha. Vê ali. Vê ali. Isso, Silva. Olha aí, ó. Aqui cê não bate, né? Chega na rua. Direita. Deu a ré. Tá atrás, gente. Vai, 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 vai. Cuidado, pô. Não sei que cê ia dar ré ali no tanque de combustível. Direita, esquerda, direita. Isso. Eu falei pra dar 360? É que eu... Não. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui seria pra cima à esquerda. E eu não reclamo. Eu falei pra ele ali. Fica direito de novo. Ué, dá até o pulo, Silva. Alex, sua reação tá boa hoje, Silva, pra gente fazer no patrão, hein? Tô sentindo que hoje... Hoje eu tô tranquilo. Hoje eu tô tranquilo. E eu acho que o da Silva se achou no final da Silva. É, vamo ver. Vamo ver. Aqui a rua, aparente... Parece que ele fica cego na rua. Não, até hoje eu nunca sei que era. Agora é o seguinte. Faz todo o trajeto que a gente acabou de fazer de novo, vai. Dei do início, vai. Que que cê tem que fazer? Vai. Vamo ver se ele memorizou bem, hein? Vamo ver, guys. Vamo ver se ele memorizou. Eu sei já que ele tem que fazer. Ó, ele também sabe, ó. Virou aqui. Aí virou à direita. Olha, ele tá sabendo, mano. Aí, ó. Não é mais bizonho não, hein, mano. Olha isso aqui, ó. Aí virou aqui. Puta que pariu, velho. Nossa senhora. Não bati. Bateu não, bateu não. Não, não. Pra mim eu não bati. Gio, por mesmo. Não. Cê também. Cês ativam numa porta agora. Não, bateu não, bateu não. Vai lá, vai. Sempre que cê tem sua GoProzinha né, cê. Eu tenho, pô. E pra mim eu não batia. Tá ligado, tá ligado. Vai lá, cê. Tá retinha aqui a viatória. Tá retinha aqui a viatória. Tá. Só no próximo vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou Até o próximo vídeo Isso aqui só foi pra aquecer E fui, mano E aí